Deus me perdoa Eu entrei nessa vida simplesmente a toa Mulheres lindas e o bolso sempre cheio O uísque nas baladas e as cachorras no meio Dinheiro fácil nem sempre é bom Mundo das drogas não passa de ilusão Cheio de malote, eu nunca ligava Se ganhava cinco mil, pegava tudo e gastava E as patricinhas todas vindo atrás Eu nem ligava isso, a dia seguinte tem mais Meu poder ia crescendo a cada momento Cheguei a ser gerente do grande movimento Minha resposta era grande, eu não podia vacilar Estilo coiote na selva pra nego casar Um triste dia minha casa caiu Cercaram minha caixanga, mais de quinze fuzil Meu desespero era grande, me mandava correr Ao mesmo tempo eu sabia que podia morrer Me entreguei e hoje estou aqui dentro Deus ajude que um dia acabe esse sofrimento Foi várias amizades que eu fiz como detento Muitos foram covardeados pelo tal julgamento Aquele mundo de gostosa, eu só tinha mulher boa Hoje quem me faz visita é só minha coroa Só quero sair daqui e jamais me vingar Deus sabe o que faz, só quero me libertar Mas eu só quero a minha liberdade E me livrar do caminho da maldade Mas eu só quero o seu perdão Me perdoa, vida do crime é ilusão Mas eu só quero a minha liberdade E me livrar do caminho da maldade Mas eu só quero o seu perdão Me perdoa, vida do crime é ilusão Mas eu só quero a minha liberdade E me livrar do caminho da maldade Mas eu só quero o seu perdão Me perdoa, vida do crime é ilusão Mas eu só quero a minha liberdade E me livrar do caminho da maldade Mas eu só quero o seu perdão Me perdoa, vida do crime é ilusão Ela é longa, mas não é perpétua Vida do crime é ilusão Vamos estudar A autoestima é o que você precisa pra vencer na vida Vamos lutar pelo futuro melhor Menor do Chape, MC Maikinho Valeu, irmão Deus me perdoa